Olá, meu nome é Thiago Cionec e mando saudações a todos os torcedores e fãs de futebol da Polônia e do Brasil. Eu sou o Brasil e a Alemanha quer fazer a polícia, porque eu acho que é muito bom para a polícia do Brasil. O que é o Brasil? Eu me imagino como eu construí toda a história do Brasil. Quando eu comecei a jogar na polícia, eu comecei para a polícia, eu volví na vaca, com o marido de polícia. Minha mãe se lembrou bem o polícia, nos impressionou. Na początku foi difícil, não difícil, mas não falha, mas depois me lembrou. Eu falava tudo, eu falava normalmente, e depois de 50 anos não falava sobre o polvo, e eu não lembrei tudo. Foi um ótimo tempo. O sonho dá-nos muito rado, a vida. A polícia, por muitos meses, cada ano, praticamente, não há. E um pouco cria-lo. E um minuto, o que eu vejo, é quando se fala sobre o fogo. A Brazília é assim, que o meu pai e a mãe, o primeiro presente, é a jogada, e começam a copar. Eu vim para o estadio, grava praticamente com os meus filhos, na rua. Isso me ajuda, e isso me muda, e isso é uma paixão, que depois se desenvolve, e eu posso ser muito feliz. Eu estou muito feliz. A minha família e meus amigos, eu conheço, que é muito difícil. A minha família e meus amigos, A minha família, Tanto para mim, que eu tenho um povo de polvo, é um grande honor, e um grande honor, reprezentar um país, que eu comecei. a minha família, não tem mais dúvidas, que vai ser para a polvo.